Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aí para mostrar esse pé de frutas. Deixe nos comentários que fruta é essa. Ela está verde. Estou fazendo esse vídeo agora com ela verde. Aí quando ela amadurecer, eu faço outra. Aqui ó, essa frutinha. Não vou revelar o nome dela agora não. Mas quando ela estiver madura, eu vou fazer um outro vídeo para vocês. E vou revelar o nome dela. Mas quem souber o nome, fala nos comentários aí. Que eu vou responder todos os comentários que tiver certo. Vou responder todos eles. Ok? Essa frutinha aí ó. É uma fruta deliciosa. Ela madurinha. É deliciosa. Vou aproximar mais a câmera. Essa aí ó. Deixe nos comentários, quem souber. Essa fruta aí ó. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. A fruta é essa ó. Só deixar nos comentários. Vou responder todos eles. E aí E aí E aí